Para quem não conhece, como eu falei, eu sou o Jô Matista, o Jô Matista, eu sou dessa equipe aqui, deixa eu ver se dá para ver, eu sou dessa equipe, a equipe Os Pega Nada, dá para ver? Eu sou parte dessa equipe, com muito prazer e com muita honra, sou eu, o Batista, ou seja, o Jô Matista. Do canal JBS Pescarias de Cayaque Vila Velha, valeu gente, curta o vídeo aí para nós, dá um like, se quiser se inscrever, se inscreva no canal, eu estou sempre postando pescarias, tá? A minha intenção é botar pescarias, por isso que eu botei JBS Pescarias, pescarias de caiaque, porque eu posso pescarias de caiaque mesmo, principalmente eu pescar de pé no chão. Então, eu fiz o canal assim, agora eu vou fazer aqui, uma jogadinha, uma curvinha, vou usar aqui, a linha dourada 60, linha dourada 60, para fazer a jogada, para pegar minhas curvinas, tá bom? Vamos ver se vai dar certo aí, hoje eu vou fazer uma jogada diferente, vou fazer com 4 anzóis, vou fazer com 3, vou fazer com 4, para ver o que vai dar, qual o resultado. Eu uso 3 anzóis na linha, mas eu uso 3 anzóis na linha, um chumbo de 100 gramas, de 90 a 115 gramas, por aí afora, a saia comum que a vara que eu uso é 15,30, 15,30 vibra, né? Então, vamos lá, vamos dar um pausazinho, oi gente, eu fiz a chumbo, fiz aqui, tá, fui fazer o vídeo, rapaz, que cabeça, o vídeo estava em pausa, Eu já fiz, vou mostrar para vocês, a ponta que vai o chumbo, um Tzinho, onde vai o anzol, dois Tzinho, onde vai o anzol, 3 Tzinho, onde vai o anzol, essa pontinha aí, tá vendo? Foi assim, mas agora eu vou fazer um aqui, para eu tentar ver, fiz 3 a toa, rapaz, acho que o pessoal já sabe fazer esse Tzinho, esse Tzinho aqui é fácil de fazer, na internet tem muitos ensinando a fazer esse Tzinho, os pescadores velhos, sabe? Bom, eu já fiz, eu estou medindo, o primeiro, o lacinho que eu fiz, eu puxei 3 palmas, o segundo, eu puxei 2 palmas, o terceiro, eu puxei 2 palmas, tá? Eu vou fazer essa jogada com 4 anzol, eu uso 3 só, eu vou fazer 4 de bobeira, só para não fazer um teste, eu só uso 3, é 2, 3, o máximo que eu uso, Eu vou fazer isso com 4, porque fica muito comprido, para você lançar, fica difícil, e eu peço de caiaque, eu nem preciso lançar, eu posso só soltar dentro da água, Eu peço que é 16 metros de fundo, só soltar dentro da água, o chumbo que vai levar, vai levar peso, então, eu vou fazer, vou explicar como eu fiz esse Tzinho aqui, ó, Tá vendo esse Tzinho, ó, acho que mostra o T, tá vendo? Aqui é onde vai o anzol, né? Tá meio torto, mas quando botar peso, botar o anzol, ele se acerta, tá gente? Esse peso, ó, quando eu fazer assim, ó, ele não ficar encostado na linha, tá vendo aí? Fica fora da linha, mas com o piso da isca, com o camarão, com o pesca, ele vai ficar assim, vai ficar esticadinho, Agora eu vou ensinar a fazer o T de novo, eu vou puxar aqui, de um nó para o outro, 2 palmos e meio, eu já tenho a medida aqui, eu puxo 2 palmos e meio essa medida, Aqui, eu vou puxar uma chave, puxei 2 palmos e meio, segurei, vou pegar aqui, vou dobrar a linha, puxar uma chave, tá? Pra quem não sabe, uma chave, uma chave é assim, ó, uma chave, tem um palmo e uma chave no caso, né? Deixa eu botar aqui, aqui, ó, é uma chave, né? Aqui, é um palmo, né? Daqui, aqui, é um palmo, daqui, aqui é uma chave, então eu puxei uma chave, dobrei a linha, puxei uma chave. Aqui eu vou fazer uma argolinha, ó, uma argolinha, fiz uma argolinha, certo? E vou jogar 5 vezes isso aqui dentro, ó, uma, certo? 1, 2, 3, segura sempre isso daqui, ó, essas duas aqui você tem que segurar, as duas da minha mão esquerda aqui, passei 3, né? 4, 5 vezes, passei 5, vê o que que virou, uma argolinha, né? Virou essa argolinha, o que eu vou fazer? Vou puxar, ó, puxar. É bom sempre lubrificar, porque ela esquenta, mas puxa. Puxa aqui, olha o que virou. Feito isso, eu vou aqui, abrir a linha, vou abrir, esse lacinho que eu fiz aí, tá vendo? E vou fazer isso aqui, ó, 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 dá para trás da minha mão aqui, vou fazer um arcozinho, tá vendo? Fiz um arco, ó, essa linha aqui eu nunca posso soltar ela, eu vou ficar com o dedo dentro desta, dentro dessa argolinha, segurando ela de cá. Aqui eu vou fazer tipo uma costura, ó, vou segurar aqui também, as duas linhas estão seguras, vou fazer isso aqui. Vamos contar sete vezes, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu fiz essa sete, seguro aqui, pego esse lacinho aqui e jogo aqui dentro, ó, jogo aqui dentro. Puxo ele, ele ficou aqui, ó. Eu vou puxar essa linha devagar, devagar, vou puxando devagar, ela esquenta. É obrigatoriamente lubrificar, se você não lubrificar, vai esquentar, depois vai reventar a linha, vai ficar fraca, então eu vou lubrificar. Essa jogada eu vou pescar com ela sexta-feira e vou mostrar o resultado dos peixes. Eu estou fazendo com quatro, mas o normal é três que eu uso, tá vendo? Vou puxando, vou puxando, o que virou? Virou um T, tá vendo? Virou um T, ó. Bom, a linha vai trabalhar assim, no caso ela virou um L, né? Mas não, na realidade é um T. Não, essa habilitação é um T. Então vamos, apertei, vou pegar aqui, essa lacinha aqui que eu fiz, tá vendo? Desse T, vou cortar essa ponta. Vou cortar uma ponta. Cortou o que virou. Ó, ó o que virou. Vou botar um Zol aqui, ó. Ficou quase perto do outro aqui, tá vendo? Quase perto do outro T, o tamanho. Agora eu vou botar um Zol. Mas no acabamento, eu já fiz aqui, né? Eu fiz com quatro, que é teste. Eu vou testar o que vai dar. Eu já fiz, não vi resultado demais, não. Só pega um peixe, dois, o máximo que você pega aí, curva, né? Um, dois só. Nunca peguei três, não vou só pegar. Então aqui ficou um Zol, dois Zolzóis, três Zolzóis, quatro Zolzóis e a outra ponta aqui, o final, é o chumbo. Aonde eu vou botar aqui um distorcedor nessa ponta e vou botar na chumbada, que tem a alcinha dela, eu coloco aquele snap pra chumbada. Eu não sei o nome daquele snap, eu tenho ele, mas não tá aqui. Aquele snap que coloca, chumpa, você troca o chumbado que você quer, o peso que você quiser. Não bota lá, porque a chumbada vai ficar rodando lá dentro. Se a malete vai puxando, a chumbada vai ficar rodando pra lá e pra cá, a linha evita de enrolar e ficar enroscando muito isso aqui, ó. Fazendo embolação uma pra outra, né? O snap, o distorcedor de um pouco, eu quero dizer isso aí. Aqui no final da linha, gente, ó. Aqui no final da linha, eu puxo aqui uns quatro dedos, tá vendo? Vou dobrar a linha aqui e vou puxar aqui uma bolinha, de novo. Aquela que eu faço cinco, só que nessa eu faço duas. Uma dentro da argolinha. Duas. Vou puxar. Puxei. Vou lubrificar. Duas que vem lá, vou puxar. Fuxar aqui, confirmar. Por que isso aqui, ó. Tá vendo que aqui é um Tzinho e é onde vamos, ó. Essa pontinha, que tá aqui, pertinho desse Tzinho, eu vou botar essa ponta, aqui é onde vai ser engatado o snap. Que vem da linha principal da vara. Então, vou cortá-lo, que chegou ao fim do chicote, da jogada, né? Chicote ou jogada? Vou falar jogada. Então, eu tô com a minha jogada armada. Aqui, entra na linha principal, que vem da vara. Um anzol. Dois anzol, três anzol, três anzol, quatro anzol e uma chumbada. De novo. Um anzol, dois anzol, três anzol, quatro anzol. Mas, ah, fugiu da minha mão. E essa aqui? Ah, o final aqui, ó. Ó, o final. Esse aqui é o final. E essa linha aqui é maior do que essa aqui, o anzol. Essa não é chumbada. Aí eu vou usar o snap. Snap não. Vou usar agora, por enquanto, é o girador. Girador. Vamos falar a marca não. Tá 30 quilos, tá? 30,4 quilos. Só 67 libras. Deixa eu pegar um girador. Girador? Tá. Girador. Girador é que gera. Gera alguma coisa. Tipo, gera energia. Tipo, né? Mas gera várias coisas. É girador. Girador porque gira. Porque gira. Esse aqui é um girador. Não sei se dá pra ver. Olha. Esse aqui é um girador. Eu vou nessa linha final, onde eu falei que vai o chumbo. Deixa eu tirar essa linha aqui. Aqui eu vou jogar. A ponta que vai... O chumbo. Essa aqui, essa maior ponta, é onde vai o chumbo. Eu vou pegar um girador. Vou colocar aqui. Eu não enxergo direito, tá, gente? Vou colocar isso. Vou colocar uma de catarata. Vou enxergo. Vou ter o girador aqui, certo? Passar o girador dentro da linha. Vou aqui. Como eu tô usando a linha 60. Ela é bem grossa. Eu vou dar três voltas. Segurei. Boto o dedo aqui dentro. Vou aqui dar três voltas. Uma. Duas. Três. Na terceira, eu entro aqui. De novo. Tiro o dedo dentro da linha. E entro com ela aqui. Entro. Lubrifico. E puxo. Devagar. Puxei. Vou segurar o alicate. E confirmar. Vem aqui nessa ponta. O excesso assim que sobrou. Boto essa pontinha. Eu tô aqui. Como eu sou fumante, tem um esquema de perto. Vou querer mais essa pontinha que sobrou aqui. Mas isso não precisa. Uma linha 60 não precisa não. Ela não escapou ali. Vou queimar porque eu tô perto do isqueiro. E aqui se ela quiser sair. Virou uma cabeça de prego aqui. Ela não tem como passar por aqui não. Aqui. Eu vou botar o chumbo. Mas que ela me botar o chumbo. Eu tenho que pegar aquele snap. Coloca o chumbo. Não sei o nome dele. Coloca ele aqui. Boto o chumbo. A hora que eu quiser trocar de chumbo. O chumbo mais pesado. O chumbo mais leve. O tipo de chumbo qualquer. Torpedo. Não sei o que lá mais. E... Pababababobo. Aí eu troco o chumbo. Tá pronto. Agora eu vou botar um anzol. Um anzol. Chinô número 5. Tá pensando que eu tô falando mentira? Chinô número 5. Tá vendo? Vou botar só um pra mostrar como eu faço. Esses anzol aqui são afiados. Tá vendo? Três voltas. Ou quatro. Vou botar só três. Uma. Duas. Três. Na outra eu entro. Vou entrar aqui, ó. Passar a bolinha aqui. Vou segurar de pé a tona, Zó. O meu namorado. Vai, cadê ele? Vou lá. Hã? Vou lá. O Junho. Imagina que foi alguma espécie. Então, tem um chumbo. Tem ainda que fazer lá, Junho? Oi? Tem ainda que fazer lá? Puxar a mão é difícil porque a gente pode machucar, tá? Só um pequeno. Olha como tu vai puxar ele. Olha. Olha como é que é esse abertório? Não sai. Tem ainda que não sai. Não tem como sair. Aquela hora eu soltou porque eu fiz duas voltas sós que o meu gelo tinha chegado. Eu fui olhar pra ele e dei só duas, gente. Daí, o tempo cheio soltou. Tá bom. Vou botar esse excesso. E eu, como tô em casa, vou queimar. Não precisa queimar o que não solta, não, tá, gente? Não solta. E o que é bom que eu estou em casa? Vou deixar uma ponta muito grandinha. Fazer uma cabecinha de prego aqui, ó. Fazer uma cabecinha de prego. E aí, por diante, eu já fiz aquilo que soltou. Mostra a vocês como é que ele ficou. E é perigoso, ó. Daqui a pouco ele me espera. Ainda mais que eu estou fazendo à noite, eu enxergo o tempo. Isso aqui é a pontinha que eu piso aqui. Ele soltou pela primeira vez. Tá aí pronto. Piso a cabecinha de prego aí. Vamos partir pra outro. Segurar aqui. Pegar o visão. Deixar a cabecinha de prego aí. Tá pronto. 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 Outra pontinha. Vamos lá. Acertei. Acertei, acertei, acertei. Ó, tá vendo? Vai ser aqui. Vou botar um pouquinho de cima. Vou dar três voltas. 1, 2, 3, na terceira, na terceira, eu entro, esse lacinho está aqui, entre esse lacinho, vou segurar ele junto com o anzol, vou segurar ele junto com o anzol, vou lubrificar, vou puxar, vou segurar o abricate para evitar ele machucar, vou segurar aqui, olha como o anzol vai fazer, só vai apertar, um pouco vai puxar mais aperta, corta o excesso, o anzol está entrando na minha mão, corta o excesso, como eu estou em casa e eu sou fumante, vou quebrar essa pontinha e fazer uma cabeça de prego, mas não solta, não precisa, eu estou usando a linha de nalho, 60, eu não solto com 3 voltas, com 3 voltas, não solto, se for uma linha mais fina, dá umas 4, 5 voltas, bom, já botei, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 4, se for o quarto anzol, vou botar na linha, fazendo uma jogada com 4 anzol, vamos lá de novo, 23 minutos de vídeo, acredita esse vídeo, muito bom, passei um anzol, passei, passei, perver ele aqui, coloquei o dedo dentro, bota o dedo dentro, vou dar 3 voltas, 1, 2, 3, na terceira eu volto e enfio esse que está no meu dedo aqui, e se não usei, nessa rola eu deixei, o dedo fez virar a rola, vou segurar ele perto do anzol, segurar ele perto do anzol, segurar ele perto do anzol, vou segurar aqui, do que me trate, porque ele vai acabar me machucando, essa rola, por exemplo, ficou pequena, vou puxar aqui, olha como é que o anzol se faz, ó, 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 viu, viu, ele se encolhe, não tem como sair, ó, para garantir, o que me faça um cabecinho de prévio novo, essa roupa prontinha já, quase normal, vou fazer um cabecinho de prévio aqui, segurar ele ali, tampar a linha, para não pegar a atentura, na outra parte, virar uma cabecinha de prévio, se ele quiser sair daqui, se ele quiser, não sei porquê, tem um tempo aí que, começou a dividir, será que dá para ver, gente? olha quantos anzol hoje, mas esse texto, o anzol foi, né? agora não posso passar a mão, mas não, que agora é minhasco, ele está com o anzol, está com o anzol, está com o anzol, e, 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 você vai a mão aí, olha, eu estou fazendo a linozol, é de gos, e, 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 que força jogada, interessante, massa, né? Olha aqui, uma abraçada, uma jogada com quatro azóis, eu tive que saber aqui, e, 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 vocês, para ver, com muito filé, gente, o que eu fiz, não, é, é, fica afastado da linha, ó, tá aí, tá aí, porque eu vou desistar esse vídeo, porque eu vou desistar esse vídeo, porque eu vou desistar muito grande pra gente, mas tá bom, obrigado aí pela atenção de vocês, que eu vou desistar muito grande pra gente, porque 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 eu vou desistar muito grande pra gente,